Em menos de um mês, a Fundação Casa de Ribeirão teve dois menores resgatados. Até o momento, nenhum dos jovens foi localizado. A Fundação Casa de Ribeirão abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu durante o resgate de mais um adolescente da unidade. No último domingo à noite, um jovem de 17 anos voltava de um atendimento médico acompanhado por agentes da Fundação, quando o carro em que estavam foi abordado por três homens armados que fugiram com o adolescente. Era domingo, pode ter havido uma combinação durante a visita, pode ter acontecido várias hipóteses. Isso não foi ao acaso. Os meninos não vão adivinhar que um jovem estaria chegando da UPA numa situação ainda mais vulnerável do que a do recâmbio ou qualquer outra parecida. Este é o segundo caso em menos de 20 dias. No começo deste mês, um jovem também de 17 anos foi resgatado por um grupo armado quando saía da Fundação. O motorista e os funcionários foram rendidos. O Estatuto da Criança e Adolescente não permite o porte de arma pelos agentes da unidade. Este especialista, que também já foi diretor da Fundação, defende que haja então um reforço da Polícia Militar no entorno do local e na escolta dos jovens. Nós estamos falando de adolescentes em conflito com a lei de alta periculosidade. Portanto, a questão de segurança vai além do processo pedagógico. A questão também é de segurança pública. Já este advogado especialista em segurança afirma que é preciso alterar a legislação. A lei é boa, a lei é o ideal, mas ela foge da nossa realidade. Ela está distante do que nos é correto. Então necessário seria a mudança da lei, o deferimento do porte de arma. E aí sim, para que a justiça seja feita, que esses agentes passem a andar armados, não só para a integridade do menor, para a autointegridade também do agente. O que fica claro nesta situação é que a segurança precisa ser reforçada de imediato. E isso também requer a manutenção da infraestrutura da unidade, já que em vários pontos o alambrado está danificado. Falhas assim proporcionaram uma tentativa de resgate no ano passado, quando pelo menos 10 homens entraram no complexo. O alambrado, ele limita, entre aspas, o acesso ao quadrilátero. A manutenção precisa acontecer, óbvio. Mas as rondas da própria segurança patrimonial que está lá, o processo preventivo precisa ser mais intensificado. Se continuarmos tal como estamos, a situação só irá piorar. Principalmente em momentos, em épocas festivas, porque todos querem estar com seus familiares, com seus amigos. Então, há de se esperar, talvez num curto espaço de tempo, entre aspas, males maiores. Cláudia Prates, para o Jornal da Clube. Segundo a Fundação Casa, a PM foi informada e vai instaurar um inquérito sobre o reforço da segurança no entorno da unidade. A PM ainda não respondeu. Cláudia Prates, para o Jornal da Clube. Obrigado.